Agora veio ao programa pra mostrar algo impressionante. Não tire os olhos da TV. Entra, Robson! Boa noite, Platinha. Boa noite, Platinho. Boa noite a todos. É o Chorão. Ô, Ratinho, eu vim aqui pra mostrar minha alma, mas não consegui. Ah, não, colega, de novo não. Mas hoje, atenção, pessoal que tá na internet. Vou dar uma porrada nesse terrão. Vocês que veem aí vídeos na internet, agora vai. Vocês vão ver aqui, ao vivo, um fantasma. Ah, não. Vou embora. Um fantasma. Ratinho, por favor, preciso que você venha aqui. Eu? Isso, por favor. O que eu quero com o fantasma? Não, por favor, Ratinho, preciso que você venha aqui, senão o fantasma... Não, não vai, não. Não vai, não, não vai, não. Esse estúdio, vocês sabem que tem... É, amaldiçoado. É, já tem alguns fantasmas que passam por aqui. Não, tô bolindo. Mas agora, eu vou mostrar um fantasma pra vocês. Real. Morra, para com esse gato, capeta. Vou mostrar agora um fantasma de verdade. Em três, dois... Cuidado. Um. Que é... Mas antes disso, Ratinho, segura aqui, por favor, no microfone. Ah, e a pessoa recebe ainda. Olha. Isso aqui que pensa. Topolino, cuidado. Ele ganha o cacete, tudo. Eu vou dar uma porra desse degão aqui. Ah, dá uma loja aí. Que entre o fantasma! Que entre o fantasma! Ratinho, eu sou seu fã. Meu nome é Robson. Esse é seu fã. E o nome dele é Tasman. Tira foto, tira foto, tira foto, tira foto. Fantasma. Olha o nome dele. Fantasma. Eu sou seu fã. Olha aqui o nome dele, Tasman. Olha aqui. Isso é nome, gente? É o fantasma. Ele é o fantasma. Eu sou o fã Robson. Tira foto, tira foto. Atenção, dá um topo aí. Ah, tô bonito. Aê, ó que bonito, olha aí. Nossa, é muito ruim. Eee! Olha aí, ó. E tudo, isso aqui é a armação da... Tá chorando, Ratinho, tá chorando. Vai, Tchau, Tata, vai com Deus. Tira foto aqui, Tata. Vai. Se você é o meu Robson, ele é só o fantasma. Vai lá. Tirou? Ah, ele tá tremendo. Ai, meu Deus. Tadinho. Ai, meu Deus do céu. Meu Raquinho. Dá mágoa com a sua. Dá água com açúcar pra ele. Madalena, você tá comigo há quantos anos? Dá água com açúcar pra ele. 14. 14, já. Você notou que ainda estamos piorando? Muito.